Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito Despoderado até o Jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo, Amanda Tavares e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. O nosso programa de hoje irá abordar o tema saúde mental no período de isolamento social, uma pesquisa feita pelo Grupo Abril com 4.963 brasileiros, mostra que 54% da população está preocupada com a situação do coronavírus e 46% estão encarando bem a situação. Mas e nós espíritas que temos o conhecimento da doutrina espírita? Como estamos reagindo? Na busca de entender melhor o que está acontecendo e até buscando formas de relaxar a nossa mente, convidamos para participar do programa de hoje, Álvaro Luiz, que é psicólogo e autor do livro Feliz Adolescer. E Patrick Alves, do Centro de Valorização da Vida e da SEP. Olá, pessoal, bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigado pelo convite e participar do programa com vocês. Nosso bate-papo. Prazer, gente, estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Vamos trazer reflexões necessárias diante desse tema que é urgente e precisa, de fato, ser batido por nós, espírito. Pessoal, nesse período do coronavírus, nós temos observado que alguns jovens têm reagido bem à pandemia e outros já nem tanto, pois estão preocupados não só com os estudos, como com a situação da família e com aquela sensação de solidão. No trabalho que vocês desenvolvem, como é que está sendo essa percepção de vocês sobre o efeito emocional da pandemia nas famílias e como a doutrina pode ajudar nesse fortalecimento? Eu divido com a minha esposa. A gente faz um trabalho, um home office, né? Tá difícil, né? Porque a gente, como eu vi essa semana, né? Nós meio que estamos vivendo uma oportunidade de expressão forçada. Todos nós estamos podendo experimentar coisas novas, só que de maneira forçada, né? Essa pandemia veio forçar a gente a experimentar uma série de coisas. A minha experiência, eu achei legal estar dividindo esse espaço com alguém do CVV, o Patrick, porque está se tornando uma questão muito delicada, o convívio familiar nos tempos da pandemia. Não é uma que a gente possa dizer que é de agora, né? A pandemia apenas está explicitando a coisa. Eu rascunhei algumas coisinhas, até para a gente fazer um cadeamento de algumas ideias. Não só o jovem espírita de hoje, mas o jovem de uma maneira geral. Como é que essa geração mais nova está lidando com os problemas que a pandemia trouxe, mas que já vem vindo de algum certo tempo? Primeira questão, que nós temos uma certa cultura narcísica. Essa cultura começa a ter um aumento significativo a partir da década de 70. O que isso trouxe, né? Principalmente a dificuldade do relacionamento com figuras de autoridade. E autoridade aqui, eu não estou dizendo autoritarismo, mas figuras que deveriam se constituir como autoridade e às vezes nem se constitui. Fisicamente pensam só mais do que no outro. Então, como é que eu vou crescer tendo um bom aumento com uma autoridade, né? No caso, os pais, os professores. E a gente percebe, e há relatos bem recentes, nesse ano, no ano passado, de questões muito sérias de relacionamento de professores e alunos, né? Não só na rede pública, mas também na rede privada. Outra questão que desemboca nesse incêndio do narcisismo, os relacionamentos afetivos, que hoje a gente percebe uma dificuldade das gerações mais novas de estabelecerem relacionamentos mais, digamos assim, mais duradouros, mais permanentes. Isso foi trazendo, ao longo desses anos, dessas décadas para cá, que a gente chama, não só autores da área psicológica, mas também sociólogos, eles falam de uma vulnerabilidade desses mais jovens, por conta de um aumento significativo da ansiedade, essa ansiedade de uns tempos para cá, não só em jovens, mas crianças também. Eu estou aqui me recordando de vários casos de crianças de oito, nove, seis anos de idade, uma taxa de ansiedade muito alta. E é o que se deve a isso, né? Essas coisas todas, todas elas estão usadas, né? Essa questão narcisa e esse aumento dessa ansiedade dos mais novos, através de quê? Dos mais novos, né? Da geração mais nova, mas lá para os 18, 19 anos, uma questão de insegurança com relação ao mercado de trabalho. Como é que eu estou ingressando nesse mercado de trabalho? O que me espera nesse mercado de trabalho? E a gente vê, bem ao longo desses anos, dessas últimas décadas, sofrendo transformações assim, galopantes. O home office é uma delas. Mas o que a gente percebe? Casais jovens, assim, com dificuldades de relacionamento por conta da conexão. Os dois trabalham em home office e aí a conectividade pega bem num lado, mas não do outro. E se tiver uma criança pequena nessa família, isso tem, assim, apresentado um aumento de conflitos familiares por conta dessas transformações. E aí a gente percebe que a sociedade brasileira, de uma certa forma, ainda não se organizou como sociedade até para poder criar uma estrutura para esse tipo de trabalho, para essas famílias, inclusive. Outra coisa é, a gente percebe isso de umas três, quatro, cinco décadas para cá, medicalização muito grande dos jovens, de crianças também. Aí a gente tem que fazer um certo entendimento que, assim, a medicalização, ela, em alguns casos, ela é pertinente, ela é importante. E a gente percebe que, até mesmo agora, na pandemia, que já precisam desse tratamento. Mas a gente percebe que houve uma generalização dessa medicalização por conta de um cotidiano, de uma agenda muito longa de coisas, muitas pressões. E também, a nossa sociedade, a gente é levado a distrações. É sociedade hiperativa, tentiva a hiperatividade, né? A criança, o jovem, tem que fazer várias coisas, mas, ao mesmo tempo, ela é contraditória porque ela diz o seguinte, a hiperatividade é uma doença. Então, ela, por conta desse comportamento, ela começa também a adoecer os mais novos. Outra questão também que eu gostaria de trazer, além dessa medicalização, é, por parte de muitos jovens e crianças, a partir lá do primeiro momento, do primeiro grau, um medo de avaliação, um medo de ser avaliado, de estar em avaliação. E, assim, a gente, que a gente percebia antes, né? Umas décadas antes, é, 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 adolescentes do ensino médio, é, muito temeroso. Hoje, chegamos a um extremo de ter, temos adolescentes desmaiarem em frente a provas de avaliação, que pode amarrar a questão da pressão, da competição, que essas últimas décadas, né? E essas expectativas dos pais, uma expectativa muito grande com relação a esses mais novos, né? Outra questão que eu acho que tem, tem a ver com isso também, e nós, isso também mexe com a gente, enquanto espírita, é que a escola, nesse curso, a escola começou a investir mais em competências técnicas. O que que isso quer dizer? É, não sentido de valores, mas valores básicos, como cidadania, é, solidariedade, é, integração dessas crianças e dos jovens com outros. E aí, eu quero sublinhar essa questão da figura do outro. A figura do outro é importante que eu tenha. Quanto mais experiência eu tenho da figura do outro, menos, é, comportamento narcísico eu apresentar. Então, a escola foi esvaziando isso ao longo de um tempo significativamente. E essas questões técnicas, não que elas não sejam importantes, a questão técnica, ela é importante, me capacita a entender uma série de coisas, mas ela, por si só, não dá conta dos conflitos que a gente percebe no cotidiano, né? A questão do racismo, dos seitos sexuais, enfim, essas coisas todas que a escola teria que também estar colaborando nesse diálogo, ela esvazia por conta de uma necessidade de eu ter que passar no vestibular, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter uma série de coisas. Então, os pais hoje, quando matriculam uma criança, um bebê numa pré-escola, eles já estão de olho na escola, na futura do vestibular. Isso é uma pressão, uma expectativa que eu coloquei em relação ao meu filho, que é absurda, desde ter idade. A maior prova disso é isso aqui, é o que nós estamos fazendo agora aqui, né? É a questão das redes sociais. Existe uma importância das redes sociais? Sim, negável. Eu vi uma metáfora que eu achei tão interessante. A rede social, se fosse um avião, ele pode ter um órgão para um transplante, como também jogar bombas. Então, é uma ferramenta, uma ferramenta que precisa de uso, de éticas nesse uso. E aí, alguns autores da área social, eles falam do surgimento da geração I, que é a geração iPhone e internet. Que características essa geração tem? Alto uso das redes sociais. A gente percebe, realmente, a partir da final da década de 90 para cá. Essa geração para cá tem esse, é uma característica, isso não é um julgamento, é uma característica dessa geração. E aí vem uma série de questões com relação ao uso das redes sociais, que eu acho que agora a gente está começando a dar um salto qualitativo nisso com relação à reflexão crítica, a reflexão crítica da ocupação das redes sociais. A gente vê aquela, a rede social do Paulo Gustavo, que foi ocupada, num bom sentido, pessoas que querem aproveitar a quantidade de seguidores que ele tem para falar sobre a questão racial, né? Que é extremamente importante. Mas isso ainda é um embrião, né? Por quê? Porque esse trabalho com relação a essa geração I, eles falam que esse uso excessivo das redes sociais foi tirando o que a gente poderia achar de credibilidade. A credibilidade, ela está muito vinculada à questão de um narrador, um narrador que seja consistente. O que que passava a credibilidade para aqueles primeiros cristãos, né? Lá da época de Jesus, porque o narrador de Jesus era um narrador muito consistente naquilo que ele falava, que ele pregava. E ele tinha extrema coerência com aquilo que ele fazia. E aí a gente percebe que essa dor, ultimamente, ele vem sofrendo uma série de degradações, ao ponto de que a gente é massacrado por uma série de informações que abalam essa credibilidade e passam, que alguns autores falam de um senso de distorção das coisas, de onde eu vou buscar uma fonte segura. Que fonte segura vai me oferecer algo que eu possa me sentir seguro, né? Então, assim, isso ainda é um grande desafio para todos nós, tornar essas redes sociais, elas com pessoas que apresentem uma reflexão daquilo que estão fazendo e da promoção que eles fazem com isso. Percebam que essas coisas, né? A cultura narcísica, a questão da escola, a questão da vulnerabilidade dos jovens, das redes sociais, elas são todas laçadas. Elas todas, elas dialogam entre elas, elas fazem um contraponto entre elas e elas vão desembocar agora na pandemia com, assim, a questão depressiva, a questão ansiosa, a questão de alguns pais se sentirem perdidos com relação ao que vou fazer agora. Nesse cenário, eu convivo com adolescentes, esses adolescentes não estão transitando na casa, estão, às vezes, muitas vezes, empados em um cômodo. Então, assim, é importante para nós, espíritas, buscarmos construções de diálogos entre essas pessoas dentro de casa. Eu recebi, acho que foi semana passada, se não me engano, no WhatsApp, do André Trigueira, um toque que ele me deu, assim, tem aumentado o número de suicídios, infelizmente, por conta dessas questões que estão acontecendo, né? Essa conformidade que houve agora, ela está meio que criando alguns conflitos que, para nós, espíritas, isso tem um dado importante para nós, no sentido da evolução da família, fraterno, da busca por ajudar essas famílias por elas mesmas, né? Entendê-las e esse entendimento social, psicológico, essa linha do tempo, nos ajuda a tentar nos situar que cenário é esse que está se desenhando para nós. Nós temos o jovem espírita, mas também temos o jovem que não é espírita, que precisa também de ajuda, que precisa também ampliar as fronteiras do centro espírita, atrás da internet, isso é extremamente importante e saudável e oportuno. Às vezes, ocupar essa, e isso eu escuto, não só eu falo, né? Mas vários colegas meus de profissão, eles têm essa fala, precisamos ocupar a internet de uma maneira muito feliz, para, no sentido de ajudar, não vamos salvar a parte, salvar o mundo, mas essa ocupação, o trabalho de formiguinha, né? Bom, é isso que eu, mais ou menos, eu pensei, eu acho que pode ser alguma coisa para a gente poder até dialogar melhor sobre isso, mas eu também queria ouvir vocês também. Patrick? Álvaro, acho muito gratificante a gente ter a oportunidade de estar escutando essa visão técnica que você acabou de passar para a gente, né? Obrigado por essas reflexões e eu acho muito importante que a gente esteja atento a tudo isso que você falou para a gente, né? Agora, vou trazer um pouco dessas reflexões que o Álvaro iniciou, vou tentar trazer isso de modo muito sucinto também para o nosso dia a dia. Estamos aqui seis pessoas enquanto espíritas, conversando, debatendo sobre saúde mental. E nós, como estamos por ser espíritas? Estamos todos íntegros nesse momento de quarentena? Com todo conhecimento que temos de lei de causa e efeito, das reencarnações, o que que a gente está sentindo nesse momento de quarentena? Temos o direito de nos sentir sozinhos? Temos o direito de ter ansiedade? Temos o direito de ter problemas emocionais? Porque no movimento espírita, a gente parece que tem pensamento de que, por sermos espíritas, estamos imunes aos problemas que, enquanto encarnados, teremos inevitavelmente, né? Então, nós estamos aqui hoje e eu queria trazer essa reflexão para a gente, né? Porque a gente tem conhecimento de tanta coisa, a doutrina espírita, na sua literatura magnífica, ela nos dá conhecimento dessas leis que nos confortam no nosso dia a dia, mas será que a gente não tem o direito de, nesse momento desafiador, ter esses problemas emocionais? E vamos pensar, gente, isso que está acontecendo agora, muito provavelmente, lá antes de reencarnar, quando a gente fez a nossa programação espiritual, os nossos benfeitores ali dirigindo o nosso planejamento falaram, ó, pode ser que algum momento ali da sua encarnação vai acontecer isso e a humanidade seja atingida por um vírus que vai... a gente só sabia, provavelmente, que a gente passaria por isso, né? Então, nesse momento, a gente está sendo confrontado a ficar dentro do lar. É óbvio que essa quarentena surge de formas diferentes para cada um. Uns estão sozinhos dentro de casa, outros estão com seus cônjugues, outros estão com todos os familiares, pais e avós, irmãos, e isso também não é à toa. É bom a gente ter essa reflexão. Se você está sozinho, você que está escutando esse programa hoje, se você está sozinho, tem um porquê de você estar passando essa quarentena sozinho. Se você está com seus pais, também tem um porquê, e se você está com a sua namorada ou marido, também tem um porquê, né? Então, nós estamos tendo esse afloramento de sentimentos, nós estamos dentro de casa com esses espíritos que se dispuseram a reencarnar conosco, mas que nós precisamos resgatar uma série de coisas. Então, será que é fácil estar ao lado dessas pessoas que amamos, sim, mas que temos também muitas desafiências sentimentais, né? Então, nesse momento, isso tende a aflorar esses relacionamentos que trazemos de reencarnações, pregressas, familiares. É como se a espiritualidade dissesse para a gente, meu filho, esse é o momento de você resolver. Olha para o seu lado, olha para quem está do seu lado, olha para quem se propôs a reencarnar com você nessa existência e faz o que tem que ser feito. Cuida desses espíritos que estão do seu lado. Então, apesar de toda dificuldade que a gente tem nesse momento, é bom a gente ter que calma e para a ciência, apesar das dificuldades naturais que isso gera, para pensar, opa, calma aí, acho que esse é o momento de eu fazer algo diferente que eu não fiz em toda a minha existência. E trazendo um pouco agora a parte do CVV para a nossa conversa, o CVV me ensinou uma coisa que mudou a minha vida. Quem passa para o CVV não quer ficar mais ao meio. No CVV nós precisamos fazer um curso de três meses e esse curso nos ensina uma coisa que está em falta no mercado e ela se chama escutatória. Esse curso nos ensina a ouvir e o CVV mudou a minha vida com isso e eu percebi que, meu Deus, ninguém me escuta direito. Ninguém na minha casa sabe me escutar. Amigo nenhum consegue me escutar sem pegar o celular, sem começar a levantar as suas experiências próprias. Então o CVV trouxe esse conhecimento para que a gente fique atento ao nosso redor, a quem está sofrendo em silêncio. E isso, gente, não tenhamos dúvida, isso acontece dentro da nossa casa e a gente não consegue perceber, porque a gente não sabe escutar. E adivinhem como se faz prevenção do suicídio. O primeiro passo, a primeira coisa para se prevenir o suicídio. O que a gente faz quando a gente está sofrendo? A primeira coisa que a gente quer fazer é falar isso para alguém. A primeira coisa que a gente quer é alguém que esteja ao nosso lado, sem julgamentos, mas que nos acompanhe. Por isso que o CVV recebe três milhões de ligações por ano, gente. Lá no CVV a gente fala que a gente quer que o CVV não exista um dia que a gente quer que o CVV termine. E para isso, a gente precisa escutar. Porque se a gente se permitir ter uma escuta eficiente, as pessoas vão se sentir confortáveis para contar para nós as suas aflições. E a primeira terapêutica é essa. A primeira terapêutica é essa. Falar. Colocar para fora. E há de se tomar muito cuidado também com isso. Porque na doutrina espírita, a gente, óbvio, nossos espíritos magníficos da literatura, na linguagem da época também, eles são muito enfáticos em dizer. Estou aqui dizendo com a minha linguagem. Mas eles dizem, está sofrendo? Silencia e segue. É a linguagem dos espíritos. Independente do que você esteja passando, silencia, trabalha e serve. Mas esse silêncio não é o silêncio de não falar sobre as nossas aflições. É o silêncio de não depositar isso como um fardo em cima das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente precisa, de fato, falar sobre o que a gente está sentindo. E nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. Voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Então, de um modo bem sucinto, para não estender muito, Léo, o que eu quero trazer de reflexão para nós que estamos aqui fazendo o programa e para quem está escutando a gente, é que como a gente tem lidado com as pessoas que estão em processo de solidão, sofrimento, que estão ao nosso redor. Será que a gente está se permitindo acolher essas pessoas? Porque não tem como falar em prevenção do suicídio se a gente não consegue escutar quem está do nosso lado. Vamos depositar no governo a responsabilidade desse problema que é a saúde pública? Não. A responsabilidade é nossa enquanto espíritas. E mais, vamos lá, vamos trazer senso de responsabilidade. Eu sou um cara autocrítico do movimento espírita. Eu acho que a gente precisa disso. O Álvaro falou do Trigueiro. O Trigueiro é muito autocrítico, eu acho isso perfeito. O que nós, enquanto espíritas, dentro da casa espírita, estamos fazendo na prevenção do suicídio? Como é que a gente está tratando essa pessoa que pensou em se suicidar? Porque, meus amigos espíritas, estão se suicidando. Espíritas estão se suicidando. E a gente conhece casos, tenho certeza que vocês, pelo menos, já ouviram falar. Eu conheço casos. Não é um, dois, três, não. São vários casos. E por que os espíritas estão se suicidando? Se a gente tem todo conhecimento de lei de causa e efeito, de encarnação, se a gente tem acesso a todo o conteúdo literário de Ivone Pereira do Amaral, Memórias do Suicida. Por que o espírita está se suicidando? Nós precisamos se questionar isso. Para trazer essa reflexão para dentro da casa espírita e fazer algo diferente do que a gente tem feito até hoje. Mudar o nosso atendimento fraterno. A gente tem mania de que chega uma pessoa que pensou em aborto, chega uma pessoa que pensou em suicídio e a gente diretamente já joga tratamento desobsessivo de cara. Sem dar o que ela mais precisa no momento, que é o acolhimento emocional. Então, dentro da casa espírita, meus amigos, a gente tem que parar com essa ideia de que só há espírito puro e a gente chega, é todo mundo tranquilo, todo mundo com sorriso. Não! O Chico Xavier dizia que casa espírita é o lugar onde as pessoas cospem e é o limpo. O Chico dizia isso. Então, nós precisamos ter sentido de responsabilidade dentro do nosso lar espírita para mudar esses números onde espíritas estão se suicidando e oferecer, de fato, acolhimento para depois. Depois que a pessoa se sentia acolhido, meus amigos, aí é claro, dá direcionamento para um trabalho, um tratamento espiritual, dá direcionamento literário, direcionamento de estudos e, se o caso for, tratamentos desobsessivos, que sabemos que existem casos de depressões onde por trás há uma questão obsessiva, mas isso não é regra, não nos enganemos com isso. Então, meus amigos, para encerrar, que façamos essa reflexão e que tragamos isso para dentro do movimento espírita. O que estamos fazendo para mudar esses números? Patrick, eu queria fazer uma pergunta. Você ainda está trabalhando no CVV, né? Você, por acaso, aumentou o número de casos agora nesse período de pandemia, o número de atendimentos? O que acontece? A gente não está indo para os postos físicos do nosso CVV, né? Por exemplo, há um posto em São Gonçalo, há um posto em Niterói, em Copacabana, a gente não está fazendo atendimento de lá. Então, o nosso atendimento diminuiu um pouco, né? Mas a gente está, o CVV se movimentou de modo muito rápido e criou uma plataforma aqui online, onde a gente está conseguindo fazer o atendimento de casa, né? Mas, ainda assim, o nosso número de atendimento abaixou um pouco, porque não é todo mundo que consegue ter acesso à tecnologia e à internet no lá. Nosso número de atendimento abaixou e a demanda de ligações aumentou demais, né? Então, de fato, Léo, as pessoas estão procurando mais durante essa quarentena, não tenha dúvida, né? E eu espero que a gente, cara, que isso, de certa forma, amenize, porque é uma responsabilidade muito grande, sabe? A gente, no CVV, tem consciência do quanto as pessoas estão sofrendo em silêncio, né? Porque não tem alguém em casa para conversar, porque não tem um amigo, por problemas abusivos, por motivos diversos, né? E é um trabalho muito necessário, muito necessário. Espero que essa situação melhore, para que a gente volte aí a fazer o atendimento com total integridade aí dos voluntários, porque a demanda, de fato, aumentou, meu amigo. De fato, aumentou bastante. Bom, tanto o Álvaro quanto o Patrick, né? Fizeram exposições sobre essa questão de saúde mental. O que que está levando o jovem, muitas vezes, está nesse sentimento que a gente tem notado, às vezes, de solidão, às vezes, de incompreensão das coisas que estão acontecendo. E a doutrina espírita é a que nos ajuda nesse fortalecimento. Mas eu queria saber de vocês, quais seriam as ações que esses jovens poderiam estar tomando, período, para que eles possam estar se recompondo e até estar encarando isso de uma outra forma? Ô, Léo, eu vou falar aqui, vou passar a palavra para o Álvaro já. É muito importante que o jovem, acima de tudo, ele entenda que todo mundo está passando por isso, né? Então, é o jovem, é o idoso, é a pessoa de meia-idade, está todo mundo passando por esse momento. Agora, para o jovem, tem um desafio, porque ele está entrando na maturidade da vida, né? Nesse momento onde muitos desafios afloram na nossa existência, relacionamentos, vida profissional, né? Vida universitária. O jovem que ia fazer o Enem agora está se perguntando, meu Deus, e agora, né? Quanto que eu vou fazer o Enem? Como é que vai ser isso, né? Agora, é muito importante o jovem ter paciência, né? Procurar, vamos lá, vamos começar com as soluções, com as soluções entre aspas, né? Com as terapêuticas, porque solução definitiva não existe. É muito jovem a gente procurar o conhecimento espírita que nós temos, meus amigos, que isso a gente, apesar de tudo que eu falei aqui sobre acolhimento do CVV, nós temos muito conhecimento de acolhimento da doutrina espírita. Então, vamos procurar esses membros do nosso centro espírita, vamos, de alguma forma, permanecer vinculados a eles, em contato direto, ver nos nossos orientadores de mocidade uma oportunidade de desabafo emocional, vamos procurá-los, vamos trazer o método de leitura para o nosso lar, vamos ler sobre o que a gente está passando, nós estamos aí com todo mundo, muita gente boa do movimento espírita oferecendo conteúdo gratuito, e vamos tentar centralizar isso tudo que está acontecendo dentro de nós, vamos orar, meus amigos, vamos orar, isso aqui é muito importante, vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos conversar com o meu mentor, vamos fazer igual Paulo, senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça nesse momento, mestre, de tanta dificuldade, de tantos desafios? Vamos expor o que a gente está sentindo para a espiritualidade para que a gente receba as respostas de Deus, e Deus responde, está lá no livro Coragem, no título Oração e Atenção, na fala de Emmanuel, então vamos procurar tudo que a doutrina espírita tem para nos oferecer, meditação, leitura, estudos, lives que estão acontecendo, para que a gente se segure nessa base que é o espiritismo, para que meus amigos, para que a nossa existência atinja outro patamar quando isso terminar, quando isso melhorar, e não tenham dúvidas, toda crise manifesta um movimento de transformação, nós vamos conseguir atingir o nosso propósito depois disso, sabe? Vamos ter paciência, é um desafio para todos nós, mas vamos segurar onde a gente conseguir, em tudo que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Eu achei muito, muito importante, muito oportuno o que o Patrick falou, assim embaixo, precisamos diminuir as nossas expectativas dentro de casa, não deu para fazer, paciência, vamos ver, a gente percebe que a gente traz uma série de expectativas com relação a, por exemplo, no campo, no campo espírita, né? E o encontro esse ano, como vai ser? Vai ser como for, né? Vamos baixar um pouco a nossa, o nosso desejo, a nossa expectativa, tentar criar áreas de menos tensão, menos atrito, né? E com certeza, a gente vai se escutar mais. Foi essa semana, semana eu vi uma live interessantíssima da Associação de Professores lá de São Paulo, agora não me fugiu o nome da pessoa, a pessoa estava falando sobre isso, sobre essas expectativas que a gente tem e buscarmos, assim, porque essa questão que a gente vive hoje, parece que as pessoas querem falar e não querem ouvir, é muito significativo, isso é uma coisa que a pessoa falou nessa live dessa Associação de Professores de São Paulo, a gente precisa se escutar, escutar o outro e se escutar a si mesmo também, né? Criar momentos, por incrível que pareça, né? A gente, antes da pandemia, a gente tinha muito espaço, pouco tempo, agora a gente tem muito tempo e pouco espaço. Esse tempo que a gente tem agora, tem que ser muito levado a sério, oportunizado esse tempo, né? As leituras, meditação, vamos ver um programa para rir, vamos fazer alguma coisa que distensione o Kama, né? Se chegar uns para os outros, né? Isso ajuda a quebrar um pouco essa cultura que eu falei antes, da cultura narcísica, que dificulta essa escuta do outro. E nós, por exemplo, a gente está tendo na nossa cidade, conversado muito, a gente tem percebido que alguns jovens não estão dormindo, ou seja, não estão tendo uma hora de sono tranquila, legal. Isso é significativo e a gente, como orientador de uma cidade, a gente tem atento a isso para, como é que a gente vai ajudar, né? Aí, até nas nossas conversas, a gente já se propôs a criar um espaço na reunião virtual em que a gente coloque, olha, ninguém quer pressionar vocês, ninguém, vocês aqui são pessoas muito importante para nós, ou seja, criar espaço, né? O conteúdo, ele é importante, mas a relação, ela tem que ser vista por mais seriedade, né? A minha relação com o outro, isso que o Patrick falou, muitas vezes a gente percebe a casa espírita, antes da pandemia, a gente não tem mais o espaço físico da casa espírita, mas antes, na pré-pandemia, era um corre-corre, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e as pessoas? Onde é que ela dizia? Então, a gente precisa recuperar esse espaço de cuidados uns dos outros. Essa relação, ela precisa ser, ter um investimento maior, né? Nas pessoas que participam de uma casa espírita, participam de um encontro de estudos, enfim, todos nós precisamos ter uma maior conexão a isso, cuidarmos uns aos outros. É, confunde, em psicologia, tem um autor, o Donald Winnicott, ele fala que, para nós, temos, existe uma capacidade que nós podemos desenvolver, que ele chama de capacidade de estar só. O que é a capacidade de estar só? É diferente da solidão. A gente, quando fala de ficar sozinho, ficar a sós, pensar, a gente vê isso como algo muito negativo, né? A gente confunde com solidão. Mas a capacidade de estar só é uma capacidade que todos nós podemos ter, que nos ajuda o que? A meditar, a me encontrar mesmo, aquilo que o Patrick falou, como é que nós estamos nos sentindo? Isso é capacidade de estar só. Ah, não, quero parar para sentir o que eu estou sentindo, tenho medo de sentir o que eu estou sentindo. Isso não é muito legal. É legal a gente dizer, a gente vê todos nós estamos no mesmo barco, dias que eu não quero aparecer aqui mesmo em casa. e a gente tem que ter a tranquilidade de dizer, eu não acordei bem hoje, hoje eu não estou bem, mas eu vou dar um jeito, vou melhorar. Mas eu preciso dizer para o outro que eu também estou vivendo nessas turbulências emocionais e que nós temos momentos de altos, momentos de baixo e a gente precisa se comunicar com relação a isso. Mas é importante a gente pensar, através da capacidade de estar só, eu faço aquilo que Sócrates fazia, que era aqueles ensimesmamentos dele, que ele parava para pensar, Jesus parava para orar, para fazer a comunhão com Deus. Então, capacidade de estar só é como se ele dissesse assim, eu estou me cuidando, eu estou cuidando de mim, eu estou me aceitando como eu sou, sem fantasia, sem rasgação de cedo e sem depressão. Ah, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, ninguém é a pior pessoa do mundo, mas também não somos a pior pessoa do mundo, nós estamos em processo de crescimento. e as pessoas, eu tenho visto muitos espíritas assim, agora como é que vai ser o planejamento que a gente fez lá no início do ano e agora, o negócio está se arrastando e o virtual não é muito legal, porque no virtual as pessoas se perdem, é controle. A gente tem que entender que a gente não está mais no controle. E não controlar significa confiar, eu confio em vocês que estão aí, eu confio no outro, eu confio em mim mesmo, vai ser o possível que nós podemos fazer. Nós não somos, ninguém reencarnou para fazer o impossível, reencarnou para fazer um possível. Qual é o seu possível? Qual é o meu possível? Isso é muito importante. E assim, a gente percebe muitas iniciativas muito interessantes. O Patrick falou da questão aí do jovem com relação ao Enem, existem dados que dizem que 40% do jovem aluno de rede pública e privada está tendo oportunidade de participar das online. 40% do universo do Brasil inteiro. E aí a gente percebe que estão havendo iniciativas interessantes. Eu soube de um exemplo aqui da comunidade do Jacarezinho, que os jovens lá tinham, eles tinham um vestibular, um prebular comunitário. Acabou, porque não tem mais espaço físico. Então, eles se cotizaram para arrancar pacotes de internet que facilitassem a vida daqueles que não tinham mais condições de estarem participando. Então, essas iniciativas estão sendo muito bem-vindas. E a Casa Espírita também tem esse papel. Ah, eu tenho um jovem na minha Casa Espírita que não pode participar da mocidade, porque a conexão dele é ruim. Vamos ajudar, vamos dar um pacote melhor para esse jovem. Vamos ajudá-lo a participar, vamos se excluir. As pessoas já vivem uma exclusão muito difícil. Se a gente aumentar mais isso ainda, a gente precisa, isso que o Patrick falou, muito importante, a gente precisa buscar soluções. Como é que a gente busca essas soluções? Aqui, reunidos, juntos, a gente vai ver as situações, vamos pensar sobre as situações e vamos tentar encontrar dentro do possível as soluções que a gente vai fazer. Eu não posso ir mais lá naquela comunidade que eu adoro ir, trabalhar, evangelizar, ajudar. Não posso mais, porque a quarentena está aí. Mas eu posso colaborar com a primeira. Se eu não posso, se eu não posso doar nada, vou fazer uma prece. Ou seja, o que vale é a sua intenção, o seu interesse real das coisas. Isso, todos nós estamos aprendendo a nos reorganizarmos no nosso cotidiano. Uma outra coisa que é importante, a gente precisa ter rotinas. A rotina não é a rotina neurótica, mas uma rotina importante. Por exemplo, quando a gente entra num avião, por que me deixa seguro num avião? Porque o piloto, copiloto, engenheiro, todo mundo ali seguiu as suas rotinas. Então, eu me sinto seguro. Então, a rotina da segurança acaba com a gente, a monotonia. Então, é importante que os pais percebam os seus filhos. Eles estão numa monotonia. Porque a monotonia, ela corrói a motivação de qualquer um. É quando a gente está ali, né, lendo um livro e, de repente, começa a dar aquele cochilo. Eu já entrei no modo automático, eu já entrei na monotonia. Então, a gente precisa ajudar essas famílias a ajudarem os seus filhos, a ajudarem os seus adolescentes, as suas crianças. Existem relatos, por exemplo, eu vi relatos na Suíça, que parece que voltaram as aulas lá, e crianças fazendo xixi na cama à noite, porque a ansiedade aumentou. Eu vou para a escola, eu vou voltar a ver meus colegas. Mas como é que vai ser isso? Então, assim, a gente tem situações que a gente precisa lidar de maneira solidária, de maneira concreta, na vida das pessoas, na nossa vida. A gente não pode ser espírita no ato. A gente tem que ser espírita também no concreto. Quais são as questões que estão na pauta da agenda das pessoas de hoje em dia? É essa, é essa, é essa. Então, a gente precisa se debruçar para ajudar nesse sentido. A gente não pode ficar na situação de fazer voos abstratos e achar que a gente vai ter um rescaldo aí pela frente. Depois que passar essa pauta aí, que a gente entrar num novo mal, que já dá ansiedade para muita gente, a gente vai ter que olhar no rescaldo, que é aquele movimento de ajudar ao que sobrou. As pessoas estão perdendo amigos, familiares. Há um luto aí, há um luto que as pessoas não estão podendo fazer de enterrar os corpos das pessoas. e precisa ser bem construída por nós para ajudar concretamente a vida dessas pessoas. Amandinha, você tem uma pergunta, né, Amandinha? Então, eu queria antes fazer um comentário um pouquinho do que vocês estavam falando, né? Vocês falaram da questão da vulnerabilidade. E aí eu me pego pensando no quanto é difícil a gente trazer à tona essa vulnerabilidade, né? Não só a questão de lidar com esse sentimento de, tipo assim, de, ah, eu preciso falar sobre isso, eu preciso compartilhar o que eu estou sentindo. Eu acho que é muito difícil. Pelo menos eu acho, eu me pondo nessa situação, sabe? De falar do que eu sinto, às vezes, eu acho muito complicado, sabe? Me deixar vulnerável, sabe? E aí, às vezes, a gente assumir que não quer ser vulnerável e falar sobre o que te faz pensar nesse processo de vulnerabilidade, né? Mas, desde que a gente começou a conversar, eu fiquei pensando que a gente olha muito na internet, a gente vê muito na internet as pessoas falando de saúde mental, né? Ah, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Ah, não sei o que é saúde mental. E aí eu fico querendo saber de vocês dois, o que é saúde mental para vocês e como cuidar dessa saúde mental, sabe? Vou passar a palavra para o psicólogo, que com muita propriedade pode responder melhor essa pergunta. Eu já vou respondendo da seguinte maneira. A saúde mental não é propriedade dos psicólogos. A saúde mental é propriedade de todos nós. A gente tem essa coisa de a doença é propriedade do médico, a educação é propriedade do professor. Isso não é propriedade de ninguém. Existem coisas para isso, mas todos nós somos importantes na manuta dessa saúde mental. Muito importante a sua pergunta. A gente acha que a saúde mental, o não estar doente, não adoecer. E a gente adoece. Todos nós adoecemos. A gente tem que parar para entender por que eu adoeci. Por que eu estou vivendo esses sintomas? Então, por exemplo, eu procurei a idade que fosse não só se fosse social também, porque eu acho que é importante a gente abrir os campos. A gente não pode ser específico demais nas coisas. Então, por exemplo, quando o tratamento é importante, psicológico é importante, a questão, por exemplo, da depressão. O tratamento é importante, a medicalização é importante, mas as pessoas esquecem que elas deveriam se perguntar por que eu adoeci. a doença, muitas vezes, para ocupar o espaço de algo que eu deixei à deriva. Permitir não pensar, não viver. Então, por exemplo, quando eu começo a pensar o que essa doença quer me dizer, no que essa doença, em que momento eu contribuí para o surgimento dessa doença, e eu começo a buscar as raízes dessa doença, desse processo de adoecimento, e procuro encontrar soluções para esse processo de doença, da doença, eu não só vou me ver livre da doença, porque eu vou com esse espaço com outras coisas, porque a doença vem, muitas vezes, para trazer um sintoma de algo que eu não estou prestando atenção na minha vida. Eu ia só trazer uma reflexão para enquanto nós, espíritas, sabendo que nós estamos aqui com uma bagagem reencarnatória muito grande, com muitas coisas a serem tratadas, eu queria trazer a reflexão para a gente tentar fazer o seguinte, diante de qualquer processo de saúde mental que nós estamos passando, seja pela ansiedade, pela solidão, que nós façamos, antes de tudo, uma avaliação íntima. Acho que o primeiro passo é a gente procurar ajuda, como tudo que a gente já falou aqui na nossa reunião, no nosso programa, procurar ajuda profissional, procurar ajuda familiar, de amizade, para poder desabafar, para colocar isso para fora, mas também vamos fazer uma reflexão íntima. Por que eu estou me sentindo tão ansioso? Será que eu não consigo, fazendo uma reflexão íntima, achar a causa dessa ansiedade? Será que isso não está porvindo de um relacionamento afetivo do passado, uma carência afetiva, uma dúvida profissional? Vamos tentar diagnosticar isso aos olhos do Espírito para que a gente compreenda as nossas tendências reencarnatórias que a gente traz, está aqui com a gente. A gente se sente sozinho, a gente se sente ansioso, é por quê? Será que é só por conta da vida atual? A gente se sente carente, é só porque eu não estou com alguém? Será que eu não tenho questões relacionamentais para cuidar do passado? Vamos tentar diagnosticar isso dentro do nosso espírito, vamos se comunicar com a espiritualidade? A gente precisa ter essa prática, porque a gente tem um pensamento errôneo também de prece na nossa vida, sabe? Vamos fazer prece sincera para a espiritualidade? Vamos mostrar o que a gente está sentindo? Vamos conversar com Deus? Meu Deus, por que eu estou passando isso agora? Me ajuda a entender, meu Deus. Conversa com o seu mentor, esse espírito que está do seu lado durante toda a sua existência, porque, como eu falei, as respostas começam a vir. Agora, é muito importante a gente entender que, diante de qualquer processo necessitário de saúde mental que a gente está falando, a gente precisa estar em equilíbrio para tentar entender o que está acontecendo, entre equilíbrio com os meus centros de forças da vida. Porque é muito fácil eu estar com um problema de, vamos lá, de solidão, um problema de dúvida profissional, e eu sair me entregando às vicissitudes da vida. Eu rezo, eu paro, faço uma oração, meu Deus, me ajuda a entender isso, me dá uma resposta, e aí, ao mesmo tempo, eu começo a me relacionar com muitas pessoas, eu começo a me entregar aos vícios da carne. Como é que a gente vai conseguir perceber a sutileza de Deus? Como é que a gente vai entender o que a gente está passando? Então, o ponto é, estejamos em equilíbrio. Vamos tentar equilibrar esses nossos centros de força para que a gente consiga se escutar. É uma oportunidade ímpar que a gente está tendo na quarentena agora, de fazer esse silêncio íntimo, de entrar em profunda sintonia. com a espiritualidade, com Deus? E aí, a gente vai, naturalmente, entender e começar a solucionar aos poucos, começar a tratar isso para que a gente atinja um novo patamar existencial, um novo patamar evolutivo, onde a gente, de fato, consiga tratar essas questões que nos acompanham há tantas e tantas reencarnações. Isso aí. Outra questão que a Andréia levantou, Amanda, desculpa, levantou. Amanda levantou. Caiu aqui um pouquinho? Vocês estão me ouvindo? Com relação... O Centro Espírita não é um confessionário, mas ele precisa ser um espaço construído para acolher as pessoas que vão à Casa Espírita. eu me lembro quando eu entrei em algumas Casas Espíritas, quando eu comecei, eu não era Espírito, eu me tornei Espírita com 17 para 18 anos, e eu me lembro que tinha umas Casas Espíritas que tinham cadeiras fixas. Então, esse espaço, ele precisa ser um espaço acolhedor, e os grupos precisam ser acolhedores. Não no sentido de como é que você está, o que você está precisando. Não, não nesse sentido. Mas no sentido da cordialidade, do afeto sincero, de estarmos sentindo que fazemos parte do mesmo barco. O Dominicott foi pediatra, psicanalista, ele comentava muito, ele na sua teoria sobre atendimento a crianças, ele foi um psicanalista infantil, ele costumava dizer que os espaços precisam ser ambientes facilitadores. Quando nós reencarnamos, nós trazemos nós entramos no corpo, nós temos uma bagagem hereditária e nós temos o espírito, que é a vontade de viver, é a vontade de crescer. Quando nós encontramos um ambiente facilitador, você potencializa a hereditariedade desse sujeito. Independente se ele tiver, por exemplo, nasceu cego, nasceu com uma doença congênita, ele traz uma hereditariedade que vai poder ser potencializada. se você tem um ambiente facilitador, um ambiente facilitador não é aquele ambiente que se volta contra o sujeito. Aqui você não pode fazer, aqui você devagar, aqui, não sei o que. Ou seja, não tem uma postura autoritária que coloca as coisas de cima para baixo sempre, ou seja, as coisas são resolvidas de uma maneira mais, digamos assim, mais horizontal, não vertical, você começa a criar um espaço em que o sujeito não sente que as coisas estão contra ele, estão a favor dele. Então, eu gostaria de agradecer tanto ao Álvaro quanto ao Patrick por estarem participando do programa Espaço Jovem de hoje e você que está ouvindo, vendo o Espaço Jovem nesse momento, encare a pandemia como algo para o crescimento espiritual. Eu acho que é importantíssimo a gente frisar isso. A gente vê a pandemia como um processo de aprendizado e que a gente está crescendo, a gente está se aprimorando e que todo conhecimento que a gente traz da nossa doutrina espírita é nos preparando para isso. Não para que a gente apenas atue dentro da casa espírita, mas que a gente pratique exteriormente. Então, que a gente busque esse conhecimento e praticar esse conhecimento no nosso dia a dia, com os nossos familiares, enfim, com todos aqueles que estão sempre conosco. Então, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. E não deixem de estar ligadinhos aqui no Espaço Jovem através das nossas redes sociais. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.